Passa a lateral Primeiro da A pega o quarto da B, segundo da A pega o terceiro Não dá não, ele não, ele não, ele Depois do outro tabela, que a outra tem, é só botar o nome do time, deu? Ah, tá bom então, tá Não dá não, ele não dá não Não dá não, ele não dá não Vai lá no fundo mesmo, 19, 19, vai fechando para o meio lá Aí ó, entra novo É cruz, é cruz Ameaça da Itália que leva a varada E aí no meio, e aí no meio, no meio, no meio De frente Ameaça da Itália que leva a varada